O CREPÚSCULO DOS ÍDOLOS que são alcançadas. Não há depois nenhum corruptor mais incisivo e fundamental da liberdade do que instituições liberais. Se sabe em verdade que caminhos elas abrem. Elas minam a vontade de potência. Elas são o nivelamento da montanha e do vale elevado à condição demoral. Elas a pequenam, a covardam e a costumam de leite. Com elas sempre triunfa o animal de rebanho. Liberalismo. Em alemão, animalização gregária. As mesmas instituições produzem, enquanto ainda são combatidas, efeitos completamente diversos. Elas fomentam, de fato, a liberdade de uma maneira poderosa. Visto mais precisamente, é a guerra que produz estes efeitos. A guerra contra as instituições liberais, que enquanto guerra, deixa persistir os instintos não liberais. A guerra educa para a liberdade. Pois o que é a liberdade? O fato de se ter a vontade de se responsabilizar por si próprio. O fato de se suster à distância que nos distingue. O fato de se tornar indiferente à fadiga, à rigidez, à privação, mesmo à vida. O fato de se estar preparado para sacrificar os homens pela coisa sua, sem deixar de contar a si mesmo neste sacrifício. Liberdade significa, os instintos viris, alegres na guerra e na vitória, se apoderam dos outros instintos. Por exemplo, um instinto de felicidade. O homem que se tornou livre, e muito mais ainda, o espírito que se tornou livre, pisa sobre o modo de ser desprezível do bem-estar com o qual sonham o comerciante, o cristão, a vaca, a mulher, o inglês e outros democratas. O homem livre é guerreiro. A partir de que critério se mensura a liberdade dos indivíduos, assim como dos povos? A partir da resistência que precisa ser superada, a partir do esforço que custa para permanecer em cima. Teria de se procurar o tipo mais elevado de homem livre lá, onde constantemente se supera a mais elevada resistência. Cinco passos além da tirania, colado no umbral do risco da servidão. Isto é psicologicamente verdadeiro, se se compreender aqui, sob os tiranos, instintos implacáveis e terríveis, que exigem um máximo de autoridade e disciplina contra si. O tipo mais belo é Júlio César. Isto também é politicamente verdadeiro, basta percorrer o caminho histórico. Os povos que tiveram certo valor, que foram valorosos, nunca o foram sob instituições liberais. O grande perigo fazia algo com eles, que merece viver ação. O perigo que nos ensina pela primeira vez a conhecer nossos recursos, nossas virtudes, nosso valor e nossas armas, nosso espírito, que nos obriga a sermos fortes. Primeiro princípio, temos que precisar ser fortes, senão nunca nos tornamos fortes. Aquelas grandes estufas para uma espécie humana forte, para a mais forte das espécies humanas que até hoje existiu. Aquelas coletividades aristocráticas à moda de Roma e de Veneza entendiam a liberdade exatamente no mesmo sentido que eu compreendo esta palavra. Enquanto algo que se tem e não se tem, que se quer e se conquista.